No campus Montes Claros da UFMG, encontramos inovação com diversidade, sustentabilidade com oportunidade, excelência com inclusão. São seis cursos de graduação. Administração, Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal e Zootecnia. Também há programas de pós-graduação em diversas áreas. A Universidade apoia a permanência dos estudantes com programas que oferecem acesso à alimentação, à moradia, à saúde e ao transporte. A biblioteca, os laboratórios e a fazenda experimental sustentam os esforços em oferecer os melhores recursos. As pesquisas e os projetos de extensão integram a UFMG à comunidade do Norte de Minas, impulsionando o desenvolvimento da região. A UFMG é uma instituição que se destaca nacionalmente pelo seu ensino e conquista posições de destaque em importantes rankings. UFMG, cada vez maior, melhor e mais inclusiva.